O palco se ilumina, um braço aparece saindo por trás da mata, acena, se mexe, desaparece. Aparece de novo, acena, acena e desaparece. O rabo azul de um peixe aparece de trás da mata com movimentos ondulantes. Se movimenta para baixo, para cima, para baixo, para cima e se esconde. O rosto de uma mulher aparece saindo de trás da mata. Aos poucos, aparece uma sereia de pano. Duas atrizes vestidas de preto seguram a sereia por trás, fazendo movimentos ondulantes com ela. Fazem ela girar a cauda, com gestos bem leves. Levantam a sereia, fazem ela mergulhar e subir nas águas, com movimentos para cima e para baixo. Ela mergulha e sobe, até chegar a uma cachoeira. Encantada dos rios, seu canto doce que envolve o cabelo. Com bolhas de sabão, que caem sobre a sereia. Ela se banha embaixo da cachoeira. Ela sobe nas águas, mergulha novamente, se senta, sente a água caindo em sua mão. Uma atriz sai e a outra fica movimentando a sereia. A sereia passa a mão sobre o corpo, esfrega os braços, mexe nos cabelos. A sereia se aproxima, ouve atenta. A sereia vai em direção às vozes. Vê um teatrinho de fantoches. Duas bonecas, uma loira e outra morena, estão dentro de uma canoa, em cima de uma cortina que representa o rio. A sereia entra e nada no rio. Desaparece. As bonecas olham de um lado e de outro. As bonecas olham para o lado direito, mas o rabo da sereia desponta, balançando do lado esquerdo da canoa. A sereia aparece. As bonecas se assustam. A sereia desaparece no rio. As duas tremem. Vão olhar do lado esquerdo, mas o rabo da sereia desponta do lado direito da canoa e de repente o corpo todo dela aparece. Desaparece. As bonecas tremem. Vão olhar do lado direito, nada de sereia. Cada uma fica em uma ponta da canoa, mas a sereia surge no meio, embaixo do barco, só com a cabeça e o braço para fora da água. Ela dá um tranco no casco da canoa. As duas se assustam e se escondem. Olham para baixo no rio. Se abraçam assustadas. Sereia, vamos escutar homem, pescador. Ela não manda nada, mas senão pode ficar secada. Taisas que elas resolveram carregar o nosso barco com a gente tudo sempre para algum lugar.